O Wolverine vai voltar pro Fortnite, finalmente depois de esperarmos muito a volta dele, depois de sua vinda épica e tão esperada pro jogo. Sim, ele vai estar de volta com tudo no Fortnite. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse tá um pouco mais curto do que o normal, então não tem desculpa pra não ficar até o final desse vídeo, então bora pro vídeo. Na temporada 4 do capítulo 2, o Wolverine chegou pela primeira vez no Fortnite, no passe de batalha, com seu uniforme amarelo e azul e sua máscara icônica preta. Na primeira vez que ele veio pro jogo foi através de alguns desafios, e completando todos os desafios da temporada você ganhava a skin do Wolverine. Mas pra conseguir ganhar ele, óbvio que o desafio não foi tão fácil. Uma das coisas mais difíceis que tinha que fazer era encontrar o Wolverine, que ficava andando em um bom pedaço do mapa, e você tinha que conseguir derrotar. Então sim, não foi nada fácil conseguir essa skin, afinal é o Wolverine né? E claro, o Wolverine não veio só com seu uniforme padrão então. E mais 4 estilos diferentes além desse original. Nós temos também a versão clássica dele, e temos também o de níveis, que são o prata, e o ouro, e também o holográfico. Que é lindo por sinal. Eu consegui pegar essa skin, e com certeza o Wolverine holográfico é o meu preferido. E você, gostou mais de qual estilo? E na temporada 3 do capítulo 3, o Wolverine voltou novamente com uma nova versão do Fortnite. Dessa vez ele veio na forma da skin Wolverine Zero, e com uma mochila em formato de espada da sua lâmina de Ura Waza. E também uma picareta que ele tira do suporte da mochila. E também vinha uma tela de carregamento com o Wolverine, o Jonassi, e também a Imaginária. Que ao meu ver, foi uma das telas de carregamento mais bonitas que já vieram para o jogo até hoje. E tivemos também a vinda do Wolverine Zero da Guerra Zero. Aquele dos quadrinhos no clube de agosto no Fortnite. E claro que ele não podia deixar de vir com sua própria picareta, e isso causou muitas dúvidas nos players. Porque a picareta dele deveria vir com o código da edição dos quadrinhos. E a resposta é a seguinte. Chegaram picaretas diferentes pra ele. Uma no clube e uma junta aos códigos nos quadrinhos. E também tem um porém. A maioria dos itens exclusivos dos quadrinhos depois virão. E alguns inclusivos já podem ter vindo pra loja. Aproveitando esse assunto sobre a loja de itens, sempre que for comprar alguma coisa nela, não esqueça de usar o código PROTAGAMES pra nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você. Agora, sem enrolação, vamos voltar pro vídeo, né? Imaginou fazer parte de algo que vai revolucionar a comunicação no Brasil? A Nomo é uma nova operadora 100% digital, com zero burocracia do jeito que todo gamer sempre sonhou. Você resolve tudo pelo aplicativo. Seja mudar o seu plano, pausar, cancelar, ou até mesmo contratar gigas adicionais. Precisa de ajuda? Receba um atendimento humano super rápido. Dentro do aplicativo, basta clicar em um chat que você será atendido rapidamente. Não perca a oportunidade de ser um cliente beta. Seu feedback é muito importante. Clique no link dos comentários e faça parte dessa mudança. Como se não bastasse ele voltar pela segunda vez, ele novamente aparece no jogo. E dessa vez sua skin possui um tapa-olho e aparentemente ele deu uma boa enfraquecida. Talvez por ter passado uma parte de sua alma para sua nova picareta. Como acontece no próprio filme dele, Logan, onde ele aparece bem mais fraco e também aparece com umas roupas rasgadas. O que provavelmente é o resultado da guerra zero do jogo. E ele também acompanha uma espada com uma picareta, sendo ela extremamente poderosa por ser composta de um pedaço da alma do Wolverine em si. E também por possuir um poder eliminatório tão forte, sendo capaz de eliminar até mesmo o próprio Wolverine. Pra ser bem sincero, eu adorei essa espada no jogo. Muitos dos jogadores questionaram o fato dele ter uma espada mesmo já tendo suas garras. Porém, ela se mostrou uma espada poderosa, capaz de destruir tudo em sua volta. E foi abraçada por ser um item bem forte. E além da picareta, também tem uma mochila de espada, o que é bem maneiro. Uma pergunta que não quer calar é a seguinte. Por que o Wolverine veio com uma espada? Ele já tem as garras dele, que são a maior característica dele inclusive. Pelo que eu entendi, o Fortnite ao longo do tempo quis trazer aos poucos toda a história do Wolverine ao longo do caminho, mais especificamente no filme Logan, como já comentei anteriormente, ele fica mais fraco. E apenas as garras já não o protegem tanto. Já que ele tá bem enfraquecido e com a espada, mesmo ele estando fraco, sabendo manusear a espada ele fica extremamente forte novamente. Até porque a espada tem uma parte da alma dele, tendo poder suficiente inclusive pra eliminar ele mesmo. Eu acho que essa foi a melhor forma que o Fortnite fez pro Wolverine não perder a sua essência. Mesmo não estando em seu estado 100%, eu achei muito maneira vinda da espada. Inclusive porque dá pra usar ela com outros personagens também. E isso pra mim deixou o jogo bem mais legal. E você, o que acha disso? Gostou ou não da vinda dessa espada para o jogo? Além do Wolverine, nós descobrimos mais algumas coisas sobre a temporada que está chegando no jogo. Já foi mais do que confirmado que o tema da temporada que está chegando não será a Marvel como muitos pensaram. Porém, já temos uma skin da Marvel no passe de batalha, que é a da Gwen. Isso mesmo. E se nós temos ela, muito provavelmente teremos a chegada de Miles Morales dentro do jogo, que já era pra estar aqui. Porém, ela foi adiada. Mas vale lembrar que essas informações partem de vazamentos do jogo. Nada foi 100% confirmado pela Epic Games. Apenas que o tema não será todo Marvel. Porém, mesmo que não esteja confirmado, são as teorias mais prováveis do que nós temos até agora. Algumas teorias que também estão se formando é que essa temporada talvez surpreenda e não tenha super-heróis como tema. Quem sabe não seja o momento dos super-vilões. Será? Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Diz aí nos comentários o que você achou de cada uma das vindas do Wolverine pro jogo. Ah, e pra você que tá aqui no final, comenta a Wolverine no Fortnite pra eu saber que você ficou até o final. Não esquece de deixar o seu like pra mais vídeos assim. Se inscreva no canal pra nos ajudar a crescer cada vez mais. E não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo no canal e estar por dentro de todo o conteúdo. Obrigado por nos assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.